Eu tive a honra de ter sido, a imensa honra de ter sido convidado por Vossa Excelência o Presidente Michel Temer a compor a sua comitiva oficial ao encontro do G20 na China. Foi um encontro espetacular, ocorrido no dia 5, 6 e 7. Chegamos então na sexta-feira em Xangai, na China, e lá então tivemos a nossa primeira reunião com diversos empresários chineses e também de outros países. E aí fizemos um encontro e tratamos de diversos assuntos. E aqui eu quero fazer, Sr. Presidente, uma ligeira prestação de conta de todo este evento, o qual, eu repito, tive a honra de participar. Pois bem, Sr. Presidente, a viagem à China marcou o início de um novo capítulo da história do Brasil no cenário internacional. Foi um passo fundamental para resgatar a credibilidade perdida no governo Dilma, consolidando no exterior o novo momento político e econômico do país, conguinada rumo à estabilidade e à responsabilidade fiscal. O presidente Michel Temer deixou claro que o fundamento central do seu governo, de seu governo, é a responsabilidade. A responsabilidade política, econômica e fiscal. O recado foi preciso, em vez de olhar para o retrovisor, é hora de olhar para o parabrisa, para o futuro. A prioridade é o equilíbrio das contas, é o corte dos gastos desnecessários. Com um ajuste fiscal rigoroso e avanço de reformas estruturais. O compromisso com o ajuste fiscal e a estabilidade sinalizou ao mercado externo que o Brasil está recuperando a segurança e a confiabilidade necessárias para atrair investimentos externos. Acordos, acordos de projetos nas mais diversas áreas de siderurgia, energia renovável, aeronáutica, agropecuária, enfim, estreitam laços com a China, nosso principal parceiro comercial, e deve atrair mais de 15 bilhões de dólares para o Brasil. E aqui, eu já posso afirmar que na nossa primeira reunião em Xangai, fomos e realizamos mais de 10 contratos, perfazendo um total de mais de 15 bilhões de reais, de dólares, melhor dizendo, retificando. Também merecem destaque as reuniões bilaterais com a Espanha, Itália, Japão e Arábia Saudita, cujo objetivo foi ampliar a pauta de exportações brasileiras e atrair investimentos em infraestrutura, como portos, ferrovias, aeroportos, rodovias e outros. O agendamento de vários encontros bilaterais nos próximos meses faz parte de orientação do presidente Temer para aumentar a presença do Brasil no comércio internacional. Ministros como Brairo Maggi e o ministro Serra, e aqui eu quero fazer um ligeiro comentário, o nosso querido senador, hoje ministro Brairo, um grande empresário, como já é de conhecimento de todo o povo brasileiro, e também internacional, esteve conosco em Xangai e também na reunião do G20 em Hans Hong, na China. Ele me disse, senadora Simone Tebet, que só retornará ao Brasil no dia 26 deste corrente mês. Ele vai percorrer o mundo buscando empreendedores, mostrando para o mundo o que o Brasil tem a oferecer. Assim também o nosso querido senador, hoje ministro, senador e ministro José Serra, também. E o presidente Temer, Vites, e eu assisti alguns, como, por exemplo, o presidente da China, o Xin Jinping, que já fez um convite ao presidente Temer para que ele, em breve, vá à China para conversar sobre diversos pontos de negócios Brasil e China, como também Barack Obama. Eu também assisti o presidente Obama fazendo um convite ao presidente Temer que vá aos Estados Unidos o mais breve possível para sentar na mesa e negociar. Ou seja, o mundo, o mundo hoje está procurando o Brasil. Isto é muito importante para todos nós. Pois bem, já trabalham, tanto o Brairo como o Serra, já trabalham a pleno vapor para ampliar nossas parcerias mundo afora. Hoje, nossa participação no comércio exterior é absolutamente irrisória, e nós sabemos disto. Infelizmente, o Brasil, com toda esta potencialidade que nós temos, nós não representamos menos de 1%, 1%, 1% das nossas vendas lá fora. Menos de 1%. Isto significa irresponsabilidade, isso significa incompetência, porque o mundo afora está comprando um dos outros. menos deste grande país chamado Brasil. Num ranking de 30 países, estamos simplesmente na 25ª posição, pelos dados da Organização Mundial do Comércio. Reunião com os líderes do BRICS, eu estava presente, confirmou a parceria estratégica de Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, e o compromisso de fortalecer cooperação com outras nações em desenvolvimento. Enquanto também reforçou o apelo ao engajamento de toda a comunidade internacional na luta contra o terrorismo. E aqui é bom que se diz, gostaria de informar a todos os senhores que não acompanhou esta reunião do G20. Cinco pontos fundamentais foram discutidos nestas grandes 20 potências. A desigualdade social, agora o mundo se preocupou com os mais pobres. E isto me deixou muito contente. O terrorismo também é outro quesito, senhor presidente. Me concede mais alguns minutos que eu concluo. O terrorismo também é outra preocupação do mundo hoje. Já chegaram à conclusão que se não preocuparem com os países mais pobres, o terror, o terror, essas grandes, esses grandes malfeitores, ali vão se instalar e vão se organizar para fazer o terror mundo afora. então, primeira desigualdade social, o terrorismo, a tecnologia global, o protecionismo comercial é outro ponto interessante. Sempre se falou no protecionismo, mas eu ainda, lamentavelmente, eu percebi que o protecionismo ainda continua ainda nessas grandes potências e não dá mais, tem que abrir este mercado, não dá mais para você ficar protegendo. Pois bem, o compromisso então com o aprofundamento do sistema multilateral do comércio foi o grande recado da cúpula do G20. Eu concedo a parte à senadora Simone Tebet, com todo prazer, senadora Simone. Obrigada, senadora Taídes. Apenas para comentar a vossa excelência, por estar trazendo para este plenário e através da TV Senado passar para a população brasileira boas notícias. É disso que o Brasil precisa. Virada a página, é preciso união de todos e que possamos de uma forma muito otimista pensar o Brasil, o Brasil Uno, o Brasil de 206 milhões de brasileiros. Um Brasil que está em crise, é verdade, que tem uma fila gigantesca de desempregados, em busca de trabalho, mas trazer esta boa notícia de que o presidente Temer fez sua primeira visita oficial ao país que é o maior parceiro comercial do Brasil, que é a China. Já por mais de cinco anos, a China é nosso principal parceiro comercial. E com uma diversidade muito grande de termos de cooperação e negócios. Eu quero lembrar principalmente dois pontos. O meu estado de Mato Grosso do Sul recentemente recebeu há dois anos, está em fase ainda de instalação, uma fábrica da BBC A chinesa no investimento de quase um bilhão de reais na cidade de Maracajú para processamento de milho e soja. Vai ser a maior fábrica de processamento de milho do Brasil graças à parceria Brasil-China. E não podemos esquecer que somos o maior produtor de grãos do mundo e temos muito o que contribuir para matar a fome não só do povo brasileiro, mas também dos países menos desenvolvidos. Mas nós temos um problema de logística muito grande e neste momento de crise onde temos um rombo uma meta fiscal negativa de 170 bi onde nós temos um PIB que decresceu nos últimos três anos nós temos sim que abrir com muita moderação com muito equilíbrio mas abrir sim o mercado para capital estrangeiro com responsabilidade. eu sou daquela que entendo que nas obras de infraestrutura isso é plenamente possível e me lembro que há dois anos o primeiro ministro da China esteve aqui conversando com a presidente Dilma sobre a questão de uma nova rota através do Pacífico para a Ásia é importante lembrarmos isso pouco importa se essa rota vai sair por Mato Grosso do Sul que falta muito pouco para terminar se vai passar por Mato Grosso ou pela Amazônia o importante é que essa rota por Pacífico é fundamental nós não conseguiremos sozinhos com recursos da União construir o restante das ferrovias que precisamos para desatravancar o desenvolvimento do país mas é importante que ela saia quem sabe dentre essas boas novas o presidente Temer possa em breve anunciar que a parceria Brasil-China está firmada e nós teremos parceiros chineses para continuar a sua ferronorte começa lá no Tocantins passando pelo meu estado de Mato Grosso rasgando este país para que possamos com logística baratear o custo dos alimentos baratear o preço do feijão na mesa do trabalhador brasileiro mas também conseguimos exportar ter superávit primário para a Ásia reduzindo em até 800 quilômetros o percurso que hoje fazemos através do Atlântico desculpa o tempo mas é para parabenizar a Vossa Excelência pelo brilhante pronunciamento obrigado senadora muito prazer estamos aqui fazendo um breve relato sobre essa belíssima viagem eu tive o prazer de estar ao lado de Vossa Excelência prazer foi nosso nesse encontro do G20 para mim foi um prazer enorme eu voltei mais otimista já sou mais otimista e vi que o nosso país ele é grandioso e nós temos um futuro brilhante pela frente interessante senadora Simone uma das primeiras coisas que o presidente da China Xi Jinping falou com o presidente Temer foi exatamente sobre essa rota do pacífico Brasil China foi uma das primeiras coisas que ele tocou então esse é um projeto que está na cabeça do presidente da China pois bem outro ponto interessante que foi tratado diante de todos que eu já coloquei foi o problema também do aquecimento global pois bem o Brasil então deixou claro que a miopia ideológica que marcou a política internacional na era PT é página virada as alianças e escolhas equivocadas do partido na área externa resultaram num atraso econômico e tecnológico inaceitável é hora de recuperar o tempo perdido por fim é importante ressaltar que eu respeito o carinho com que o presidente Michel Temer foi tratado pelos líderes das principais economias do mundo em terra de vez a ladainha petista de que o impeachment foi um golpe e aqui eu gostaria senhoras e senhores senadores de fazer um ligeiro registro uma coisa minha senhor presidente eu pude eu pude assistir e ver que o presidente Temer neste encontro tanto nos BRICS nos BRICS como também no G20 primeiro teve o respeito o respeito e o carinho de todos aqueles chefes de estados isto foi fantástico em momento algum eu consegui ver aos olhos daqueles grandes presidentes dessas grandes nações algo diferente né senhor presidente presidente Temer foi tratado com muito carinho com muito respeito diante de todos aqueles chefes de estado e vejo também que durante a nossa viagem mais de 50 horas dentro da aeronave o presidente Temer sempre nos colocou que as medidas necessárias serão adotadas por exemplo a reforma da previdência social que ele nos disse por várias vezes que ainda durante este mês ele pretende mandar ao congresso nacional também a reforma trabalhista também está na pauta e sempre colocando a nós principalmente a mim que viajei por diversas horas perto dele ele sempre afirmando senador Hélio José que jamais vai tirar direito do trabalhador e do aposentado esta reforma da previdência social tão necessária não vai tirar direito do aposentado a trabalhista também não vai tirar direito do aposentado e aqui eu queria fazer um ligeiro comentário alguém me perguntou como é que é o presidente Temer porque eu também não sabia ele ele é aquele chefe de estado diferente eu quero colocar para vocês aqui nós estávamos no saguão do hotel batendo um papo senador Jucá batendo um papo de repente chega o presidente Temer e senta junto com a gente coisa que chefe nenhum de estado eu assisti tinha várias delegações nenhum chefe de estado fez aquilo de repente o presidente Temer chega e senta do nosso lado e começa então a bater papo e de repente chega dezenas de repórteres jornalistas e pergunta ao presidente nós podemos fazer pergunta a vossa excelência ele disse pode sim e aí fizeram diversas perguntas também dando mais um testemunho que muito que muito me admirou no dia no sábado nós tivemos várias ações principalmente o presidente Temer no domingo várias ações o dia todo quando deu seis horas da manhã de segunda-feira eu liguei para o presidente Temer e falei presidente que hora que vossa excelência vai sair ele falou se eu estou na academia andando fazendo uma esteira seis horas da manhã eu falei não aí não aí é muito para mim que eu não consigo lhe acompanhar então eu queria fazer esse ligeiro registro e por final um registro muito importante também foi quando ele disse senador Ferraço ele nos disse o seguinte que vai manter um diálogo afinado e constante com o Congresso Nacional com os líderes da Câmara Federal e com os líderes do Senado Federal portanto eu vejo que o futuro que está desenhado pela frente é maravilhoso o presidente Temer nos colocou por diversas vezes estou preocupado com desemprego nós temos que voltar dar emprego no Brasil e gerar renda e aí então ele disse não vamos olhar no retrovisor claro que de vez em quando nós vamos olhar no retrovisor mas eu quero olhar no parabrisa eu quero olhar para frente eu quero olhar para o futuro e assim sendo eu estou muito contente e continuo acreditando e agora muito mais no governo Temer e estarei aqui dia e noite a defender todos os projetos que o presidente Temer mandar para esta casa e por derradeiro história de golpe eu gostaria de fazer esse último registro que nós assistimos na saída do hotel aquele mais simples funcionário do hotel hotel dragão aquele mais simples funcionário ao funcionário mais elevado do hotel fizeram duas filas para bater palmas para o presidente Temer e pegar na mão do presidente e ele pegou na mão de todo mundo ou seja eu estou surpreendido com o presidente Temer eu só peço a Deus que dê a ele muita saúde porque o resto ele tem inclusive disposição muito obrigado senhor presidente